Olá amigos do YouTube, aqui é o Goiânia no canal Futo Veio, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal hoje eu vou mostrar uma tecla para vocês, hoje a gente vai mostrar uma enxertia da fruta do Conde, eu tenho aqui um enxerto nosso essa fruta aqui, ela já está produzindo, esse galho é de uma mãe produtora já produtora, como é que eu falei, e aí é assim, aqui nós temos a nossa condutora do futuro, da futura planta que em menos de dois anos já estará produzindo, com esse enxerto, nós vamos enxertar ela aqui nessa parte daqui para cima a gente não vai cortar ela, a gente vai deixar ela do jeito que ela está aqui depois dos 45, 50 dias, daí que tiver o enxerto estiver com pegamento, daí a gente vem e corta a parte daqui de cima então eu vou fazer aqui a nossa nossa incisão aqui ó, a gente vai fazer a gente vai fazer só isso ó e aí nós temos esse galho, nós temos, nós temos o pé onde eu decepei lá na agrimãe e temos a ponta nós não vamos fazer da ponta para cima, a gente vai fazer aqui ó eu vou cortar ela aqui, eu deixei ela na água e aí a gente vai cortar ela aqui ó aqui ó, a ponta a gente vai colocar um fitilho aqui ó só para a gente garantir que não vai desidratar a gente vai fechar aqui ó e aqui embaixo a gente vai fazer assim ó, a gente vai dar uma envergada nela ó porque ela vai ficar assim ó ela precisa ficar assim ó, vou mostrar aqui para você ó ela precisa ficar para fora ó, essa parte aqui ó ela tem que ficar meio envergada para que ali se conecte corretamente aí a gente vai tirar aqui ó vamos segurar certo aqui para nós vamos ver Esse lado Que ficou um pouco mais alto O corte aqui em cima A gente vai deixar Pelo lado de fora E essa parte aqui A gente vai tirar só mais um pouquinho Só aqui Deixou um pouco mais de verde Para que se conecte Mais rapidamente o enxerto Então vamos Vamos colocar aqui ela Vamos tirar mais um pouquinho E desse lado Aqui também E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver o outro lado Olha como ele ficou Conectado Conectado os lados Daí a gente vai Vai amarrá-la E aí 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 Vamos lá. 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 Esse é para apertar. Essa fita que nós passamos, essa daqui é para vedar. E essa fita, ela não deixa entrar água e não deixa ar entrar. Vamos lá. 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 A gente... A gente... Já vai saber. Vamos lá. 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 que ocorra o processo né do pegamento e aí a gente mostra para você o resultado então mais ou menos por aí então nosso vídeo de hoje era esse pessoal você que não se inscreveu no canal se inscreva no futuro futuro a cada milhares de segundos adiante deixe seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço